Olá, mais um vídeo aqui gente, essa aqui é bem desajeitada para mostrar para vocês. Quero mostrar esse ponto aqui para vocês, né? É uma pedra bem poderosa, bem linda, né? Olha, olha os relâmpagos dela nessa parte aqui de cima, olha, e tem até na direita arco-íris, né gente? Que eu já vi, né? Arco-íris ali, um arco-íris lindo, né? E... Então não sei... Vocês viram que é uma mancha ali muito poderosa dela, né? E aqui, olha como que ela é. Essa é um geodo, gente, essa pedra. É um geodo com muita beleza, né? Um desenho. E... E com muito brilho, né? Que vocês já perceberam, né? Que aqui ela tem... Olha... Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho dessa pedra. Não... Tem que mostrar assim para vocês, ó. Porque vocês estão vendo que ela é muito grande. Então, ó... Para vocês verem... Olha aqui no desenho. Olha que legal, gente. Olha, tem brilho lá dentro, ó. Forma um ípice. Forma um ípice. É, um ípice. Olha aqui. Então... Muito bonita. Aqui o desenho dela, ó. Ela é bem pesada, gente. Ela pesa mais de um quilo, essa pedra aqui. Mais de um quilo. Com certeza. Linda, linda, linda pedra. Faz tempo que ela está ali esperando. Para ser mostrada, né? Para ser reconhecida, né? Por esse mundo, né? Ser reconhecida. Chegar aos olhos de vocês, né? Para vocês falarem, ó que pedra. Pode ser até não ser valiosa, gente. Mas essa pedra aqui, se for lapidar ela, dá muita coisa, hein? Porque essa não tem. Ela não é de... Não tem cristais, ó. Ela é... Pedra mesmo. Só se lá dentro, né? Não sei. Tudo pode acontecer, né? Não sei. Vai que eu falo uma coisa e seja outra. Olha. Olha que linda, gente. Não deu nem para dar zoom para vocês verem muito bem. E... Porque senão nem cabe. Nem dá para ver. Que assim já nem cabe aqui para... Olha, parece raízes. Mas não é o desenho que vai formando, ó. O desenho que vai tomando conta dela, ó. Olha. Hum. Deixa eu pôr aqui. Olha para vocês verem. Que charme, né? Olha. Então, para vocês verem. Ai. Tem aqui. Tem aqui que eu penso que é de um lado ou é do outro já. Então, gente, olha. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Né? A pedrinha... Bonita, né? Para vocês... Dar uma olhada nelas. Né? Olha que bonita. Bem grandona, bem bonita. Então, gente, é isso aí. É. Já... É. Ela parou assim, ó. Olha. Ela parou em pé, gente. E... Então... É... Tem uma outra aqui. Uma pequena, né? Que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui que eu vi o rapaz com uma hidrinha. Eu fiz o alzinho fazendo uma pedra. Trabalhando, né? E ficou a coisa mais linda do mundo. Então, olha. 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 Olha a força do... Do coisa, né? Dos brilho. Dessa eu tenho muita, né, gente? Vocês já viram? Tenho muitas. Ufa. Nem dá para falar. Que eu tenho tantas dessas pedras. Tenho muitas, muitas e muitas. Deixa eu arrumar a imagem aqui, né? Que sumiu. A outra caiu, né? Bati nela. Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Acho que tem outra ali. Que eu vou mostrar. Mas eu queria acertar a imagem dessa aqui, gente. Aqui, ó. Olha. Olha para vocês verem, gente. Ela é... Ai, está vindo uma formigona ali. Daquela bem dolorida. Gente do céu. Um olho na pedra e um olho na formiga. Oxa. Como que vai fazer o vídeo, né? Um olho na pedra e dois, três na formiga. Aqui vocês viram. Mais uma pedra bonita, né? Pequenininha. Mas é bonita. Perto das grandonas, né? Olha. E assim, gente. Que elas funcionam. Muitos brilhos. Muitos brilhos. Muito brilho mesmo. Ó. Então, é assim, né? Então... Ai, caiu. Gente, desculpa. Hoje eu estou com a mão largada. E é... Oxa. Onde foi essa formiga? Espero que não me morda. Então, amanhã eu faço de outra, gente. Amanhã eu vou fazer de verde. E de uma cor clara. E acho que de uma marrom que eu vou fazer. Vamos ver. Tá bom? Então... Olha pra vocês ver que lindo. Vou parar aqui, senão vocês vão ver. Olha que lindo o desenho. É quase igual a outra, né, gente? Ó. Só que é um pouco menor, né? Desenhada. Ó. Então... Vou virar ela aqui, pra vocês verem. Aqui já muda de cor. Vocês perceberam por cima da outra. Aqui vocês verem que ela já muda de cor. Já muda de forma. Olha pra vocês verem. Olha. Viram só como ela muda? Ela muda, gente. Sabe? Ela muda de cores. E... Olha aqui. E sempre com muito brilho, gente. Muitos cristais. Sempre, sempre. Essas são ricas em cristais. Muito ricas. Elas são umas pedras lindíssimas mesmo. Dessa eu tive sorte, hein. Que eu encontrei bastante. Né? Agora é só comprar minha... Minha máquina. Né? Esperando aí ver o que acontece aí. Né? Se vendesse a chaco, eu compraria uma máquina boa, né? Bem boa mesmo. Esqueci a geladeira ligada. Gente, não liga aí, não. Agora, esqueci. Todo dia eu desligo. Hoje eu esqueci, viu? Tá? Um sonzinho aí da geladeira. Não vai ser ruim. Olha ali. Olha esse cristal. Então, gente. É isso aí. Eu já mostrei pra vocês as duas, né? Essa e a outra. Como eu comecei com a... Aquela lá. Eu vou terminar aqui pra vocês, gente. Então, gente. Não se esqueçam de inscrever no canal. E deixar... O seu comentário. O seu joinha. Ativar o sininho pra receber novos vídeos. E eu agradeço a todos de coração. Um abraço aí, gente. E tchau.